O que as chagas representam para São Francisco em sua época? As chagas que se imprimiram no corpo, nas mãos, no peito, nos pés de Francisco São consequências de um caminho, de um itinerário Já lembrava que esse itinerário começou em Assis Na medida que eles iam andando, ou subiam para as montanhas para rezar Onde eles se fortaleciam, ou desciam para os vales, para estarem no meio das pessoas Para anunciar e pregar a penitência a todos os homens e mulheres Então, enquanto eles caminhavam, diz um biógrafo Que eles abriam constantemente o livro da cruz de Jesus O que é esse livro da cruz? Não é olhar para um crucificado, mas era olhar para o próprio Santo Evangelho Então, na medida em que ele, Francisco, foi olhando para o Evangelho Foi meditando o Evangelho, foi pensando o Evangelho Ele permitiu que esse Cristo, nas diferentes expressões dos seres humanos Este Cristo realmente começasse assim a assinalar o coração, o corpo e a vida dele Então, quando o biógrafo, os biógrafos falam da estigmatização de São Francisco Aqui no Monte Alverde Nós vamos perceber que as chagas que foram assim sendo impressas no corpo de Francisco São chagas também semelhantes à de nosso Senhor Jesus Cristo E essas chagas, elas, de certa forma, se apresentam muito como essas fendas Que nós verificamos aqui no Monte Alverde São Francisco gostava de entrar nas fendas Nas brechas, no meio das pedras, onde fazia a sua oração E ao entrar nas fendas, ele pensava então também de entrar No mistério mais profundo do coração de Jesus E tanto ele mergulhava nesse mistério do coração de Jesus Que um dia, estando aqui no Monte Alverde Logo aqui em cima, aqui do outro lado da rocha Francisco está ali meditando sobre a cruz do Senhor A paixão do Senhor, o Evangelho Então ele pede essa graça Enquanto ele está pedindo essa graça de sentir o amor Aí ele apareceu o crucificado em forma de anjo Como nos contam os biógrafos E foi assim imprimindo no corpo de Francisco Essas fendas, as chagas Então essas chagas, essas fendas São consequências de um itinerário espiritual De um caminho espiritual de busca de Deus De busca de Jesus Cristo Mas também são consequências das fendas das chagas Que ele percebia na vida das pessoas No meio de tanta turbulência No meio de tanta guerra No meio de tanto egoísmo De desconsideração, muitas vezes, da vida humana O Francisco foi assimilando também A dor da humanidade presente na dor de Jesus Cristo E foi assim sendo assinalado Por essas chagas Por essas fendas Que de uma certa forma Nos fazem mergulhar no amor Mas nos fazem perceber Onde devemos agir Onde devemos, de repente, curar e ajudar as pessoas Então dessa forma Francisco Ele vai assim Chegando cada vez mais próximo de Jesus Cristo Por isso, mais tarde Os biógrafos vão dizer Que Francisco se tornou o outro Cristo Um outro Cristo Um Cristo vivo A partir das próprias chagas Música Amém.